No caso de imprudência. Qual é o caso, amigo? Pode falar. Adolescente desabilitado invade a cervejaria com o BMW após bater em automóvel. Exatamente. Isso aconteceu em Paraná, viu, gente? Onde uma adolescente de 19 anos, sem habilitação, estava simplesmente dirigindo um carro de luxo em alta velocidade. Como vocês podem ver nas imagens, ele colidiu com outro veículo e invadiu um estabelecimento. Olha só que coisa, viu, gente? Essa informação, a gente pode estar confirmando para vocês que não houve nenhum ferido. Só uma pessoa que teve um ferimento leve nesse estabelecimento que era de uma reserva de chope, de uma cervejaria. E não temos mais informações sobre este caso. Ele não teve nenhum ferimento, tá bom, gente? Não teve nenhum ferimento. E a gente analisa este caso, né, porque realmente é muito perigoso, principalmente para uma pessoa que não é habilitada. Segundo a polícia militar, né, este carro de luxo estava sendo conduzido por esse jovem. E a gente fica aqui, né, trazendo mais esse alerta para você que está em casa, né? Não deixe o seu filho, por mais que você confie nele, não deixe ele andar no seu carro sem habilitação. Porque pode acontecer isso que aconteceu, né? Infelizmente, alguns jovens hoje se encorajam, querem andar em alta velocidade, querem beber e dirigir, o que não é o indicado. Então, assim, fica mais esse alerta para você. Dessa vez, foi só um susto, apenas o estabelecimento teve alguns danos, principalmente na parede e na fachada, mas foi só isso. Fica só o alerta, mas poderia ter sido muito pior e fatal. Verdade. Bem...